Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como pegar o seletor T2 Premium do evento do Marvel Future Fight e também mostrar pra vocês a minha tier list de prioridades para quem escolher no seletor. Por isso eu vou humildemente pedir, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? E aonde que tá a página do tal evento? Bem, dá pra acessar a página do evento do arquivo da Shield aqui, né? Na página inicial mesmo tem a abinha aqui ou também dá pra ir pela própria página de arquivos, tá? Porque esse evento aqui nada mais é do que um evento de arquivo da Shield, né? Então é uma aba aqui dessa página. Enfim, o que tem que fazer pra conseguir o seletor aí T2 Premium? Vocês tem que completar aqui essa coleção de itens, né? Ou seja, tem que pegar 10 convites de festa, 10 buquê e 10 drinks de boas-vindas, entendeu? E de acordo com a porcentagem de itens que vocês completarem aqui, vai ser possível pegar as recompensas aqui na ordem. Então, pra adquirir o seletor T2 Premium, tem que completar 100% dos itens aqui, ou seja, é a recompensa final. Lembrando que tem tempo limite para completar a missão, então, ó, corre! Vamos começar pelo primeiro item, o convite para festas. Aonde tá? É o seguinte, esse convite aqui, o dinossauro enviou pra nós, né? É interessante aí, até temático, né? Ele tem enviado diretamente pra nós aqui na aba de avisos, tá? Não tá aqui na aba de presente, você vai achar aqui na aba de avisos. Você vai aqui, o item vai expirar em 10 dias, mas já pega logo o quanto antes, né? Vocês abrem aqui, coletem, beleza, coletado. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês voltam aqui pra essa página, seleciona aqui, né, o convite pra festa e coloca combinar, porque ele não vai automaticamente pra cá não, tá bom? Vocês tem que combinar, transformar o convite num convite, né? Lógica? Não sei aonde tá, né? Mas, enfim, tem que fazer isso. Clica aqui no máximo, combinar, ok. Pronto, ó, já tá pronto os convites, né? Você vê aqui que tá concluído e dá pra pegar aqui a recompensa de 20%. Agora, vamos para o segundo item, que é o buquê. O buquê, vamos ter que pegar aqui, ó, é 20 buquês. E aonde adquirir eles? Se vocês clicar aqui em local e depois clicar aqui, já vai saber onde que pega. É na missão dimensional. Então, vamos lá. Chegou aqui, em qualquer fase que vocês jogar, pode ser no concluir mesmo, tá? Não precisa jogar a fase manualmente. Pra vocês clicar aqui em concluir, usar bilhete de conclusão, tem chance de pegar o buquêzinho. Só que eu vou dar uma dica pra vocês. Não joguem na fase 15, não. Por quê? Vai consumir bastante energia aqui, né? E a chance de pegar o buquê é a mesma que se a gente estivesse jogando em fases mais baixas. E a fase mais baixa, que mais dá a recompensa, que eu recomendo vocês jogar, é aqui na fase 6. Vocês vão aqui, tá? Vamos lá. Concluir. Vamos aqui até 10. Vamos ver. Não importa o time que coloca aqui, pode ser qualquer um. A conclusão é automática. Rapaz, o drop disso é brabo, né? Mas vamos lá. Vamos ver. Tem que vir aí um buquêzinho, né? Aê, já veio dois ali, né? Tem que pegar 20. Então, vocês vão fazendo isso daí, tá? Jogando essa fase. Vai pegando energia. Então, eu vou recomendar vocês aí, em primeira instância, a guardar energia. Esquece um pouco as missão épica. Esquece aí qualquer outra missão que usa energia. Vocês vão focar na energia pra pegar aqui na missão dimensional. Vocês vão correr pra fazer isso. Por quê? Tem tempo limite. E depois dessa missão aqui, vai ter mais uma outra missão. Vai gastar bastante energia também. Digamos aqui que esteja completo, tá? Que esteja aqui com os 20 buquês aqui concluídos, né? Vamos para o próximo item. E a gente vai clicar aqui no local e descobrir aonde que vai pegar. Como vocês podem ver aqui, é na missão de envio. Vai ser de forma bem parecida. Só que aqui, né? Não tem auto-conclusão. Tem que deixar jogando automaticamente e tem que consumir energia. Não dá pra deixar jogando sem gastar energia, né? Só gastando bilhete de conclusão, tá? Então, vocês têm que escolher aqui um setor e jogar automaticamente. Agora é o seguinte. Pode ir em qualquer fase? Pode. Só que tem um setor aí que vai dar mais recompensa que os outros, né? Que é o setor set em diante. Se vocês escolherem aqui qualquer fase do setor set em diante e deixar aqui no progresso automático, tá? Vocês colocam aqui pra repetir a fase, tá? Não coloca pra progredir, não. Porque senão, às vezes, pode chegar numa fase que vocês não vão conseguir completar. Vocês vão aqui no repetir. Deixa o máximo de vez possível, tá bom? Por que eu tô recomendando vocês irem nessa fase? Porque a partir do setor set, as fases começam a dropar itens premium. Como, por exemplo, CTPs. É muito raro, mas tem a chance. Melhor deixar jogando aqui, né? Sem contar que também tem outros itens premium, né? Tem carta premium aqui também. Tem cartas aqui pra completar a coleção. Cartinha premium aqui, ó. Tem outras cartas aqui que ajudam a completar a coleção. Tem bênção de Odin também. Enfim, eu vou recomendar a vocês a deixar nessa fase aqui no automático. Ah, eu não consigo jogar missão de envio. Meus personagens não completam a fase. O que que eu faço? Ó, é o seguinte. Tem alguns personagens que têm habilidades bem rápidas em área e que ignoram esquiva. Um atributo aí que é extremamente importante para esse modo de jogo. Quais são? Thor. Muito bom. Dá pra deixar ele aí no time. Aí vocês montam uma liderança aí de ataque de energia. Coloca Valkyria. Ou dá pra colocar o duendão mesmo aí na linha de frente. Ele carrega porque ele é mesmo sua própria liderança. Como vocês podem ver aqui, ó. Aplica a vilão aqui. Aumento de ataque. Quer dizer, aliados. Ele aplica pra todo mundo isso, né? Aumento de ataque. Ignorar esquiva do alvo. Mas ele tem um buff aqui que é pra vilão. Esse eu sei. É o buff aqui, ó. Com esse traje, tá? Ou esse traje aqui, ou o traje do Duende Verde. Esse daqui é o Duende Vermelho. O traje do Duende Verde também tem esse buff. Mas eu recomendo esse traje aqui. É bem melhor. Bem mais forte. Ele também vai buffar aqui, ó. O dano causado a super vilão e a super herói. Então, dá pra deixar ele de líder. Coloca o Loki aqui. Coloca um Thanos. Enfim. Dá pra montar esse time. Ou também, se vocês quiserem aí experimentar o Senhor das Estrelas. Ele também aí é uma própria liderança, né? Como vocês podem ver aqui. A liderança dele aqui. 60% de ataque de energia. Ele tem aí bastante golpe em área. Ele tá sempre atacando constantemente aí, né? Ele tem aqui também, ó. Chance de crito garantido. Bem legal. Buffa bem aí o dano dele, né? E ele aqui, ó. Ignora esquiva do alvo. Muito bom. Muito importante. Então, dá pra montar um time aqui com ele de liderança. Aí você pode colocar a Sharon, né? E algum outro personagem energia, né? Vamos dizer assim, vai Cyclops pra servir de buff, né? Ou até mesmo aí, já que não tem necessidade do personagem estar transcendido ou T3. Dá pra colocar o Coulson aqui também. Então, gente. Condições aí pra vocês completarem essas fases não faltam, tá? Eu recomendei o setor 7, mas pode jogar qualquer setor abaixo dele também. Eu só recomendo aquele lá porque é o melhor custo-benefício. Mas se você não conseguir completar aquele setor, pode ir no setor 1 mesmo. Vai dropar do mesmo jeito. Mas e aí? Quem escolher no seletor T2 Premium, né? Você se deu aí a todo o trabalho de completar as missões. Pegar os itens aí. Você chegou aqui na recompensa final, na melhor recompensa aí desse evento. Quem escolher, quem pegar aqui no seletor T2 Premium. Aqui está minha tier list de prioridades pra vocês escolherem neste seletor. Eu tô priorizando aí que aspectos nesta lista de personagem. Personagem meta, né? Ou seja, dá pra usar aí em vários modos importantes do game, PvE ou PvP. Personagens que são boas escolhas. Personagens pensando no futuro. Personagens impossível de farmar. Ou seja, não dá pra pegar essas biometrias aqui em lugar nenhum. Ou seja, se você estiver colecionando aí, querendo liberar todos os personagens, talvez seja interessante essa lista aqui. E personagens que não valem a pena, né? Personagens que dá pra pegar aí na missão dimensional, que dropa lá. Aí você vai ter que usar o Mega T2, né? Que também dá pra farmar de certa forma, né? Todo mês tem um eventozinho lá que a gente troca a ficha em Mega T2. Personagens aqui da missão épica. Dá pra farmar também. É um pouquinho difícil, né? O farm deles. Mas se vocês resetar o game, consegue farmar. Aí vocês usam o Mega T2. Tem personagens também da batalha lendária. Alguns tem que pagar cristal. Aí vocês liberam ele. Seis estrelas. E alguns aí já liberam uma estrela. É... Só de vocês liberar a fase da batalha lendária. Como por exemplo aqui, a Cassilenga. Batalha lendária nova, né? Também tem mutante aqui também nesse seletor. Eu não sei porque o dinossauro coloca mutante nesse seletor. Pra falar a verdade, não vale a pena pegar mutante nesse seletor. Tem personagens aí muito melhores. Aqui não tá em ordem, tá bom? Qualquer personagem aqui, eu não recomendo pegar. Dá pra farmar de alguma forma ou de outra. Então, daqui, esquece. A não ser que você goste muito do personagem, né? Pode pegar. Enfim, vou falar novamente aqui dos personagens impossíveis de farmar. Por que é impossível de farmar? Não dá pra pegar a biometria deles aí em lugar nenhum. Em missão dimensional, em batalha lendária, não dá, né? Alguns tiveram biometrias aí disponíveis em passe, né? Como por exemplo, a do Toxina e a da Spectro também, se eu não me engano, foi disponível aí. Mas quem jogou naquela época pegou. Quem não jogou, não tem como pegar mais. Essa é a única forma. A não ser que você compre a inscrição de biometrias, né? Aí você libera, mas enfim, de forma free, não tem como liberar. Se você quiser completar, pegar mais personagens aí, vai ficar bonitinho no seu guarda-roupa de personagens. Esses daqui são as melhores escolhas. Agora, num ranking acima, seria mais ou menos que apostando, pensando no futuro. Por que o Nick Fury, tá? Agora aqui eu já vou começar de estrichar um por um e o porquê eles estão nessa lista. O restante aqui não tá em ordem, tá? Mas agora aqui eu já vou explicar na ordem de cada um. Nick Fury vai ganhar uma série em breve, Invasão Secreta. E ele aqui é considerado a melhor liderança barra suporte do game. É uma pena ele não ter T3, não ter transcendido. Então, não dá pra usar ele aí, como se diz, no chefe gigante, não dá pra usar no chefe lenda. Então, ele acaba ficando um pouquinho de fora. Mas se você estiver pensando no futuro e quiser pegar ele no seletor T2 Premium, você não vai se arrepender, porque eu tenho certeza que quando vier a série, ele vai ganhar traje, vai ganhar T3, transcendido, enfim, ele vai virar meta, tá? E a Luninha, como sempre aí, né? Uma hora ela vai ganhar T4, gente. E uma hora também vai ganhar traje. Vai ser biquíni? Vai ser maiô? Vai ser final de ano? Eu não sei. Mas vai ganhar e quando ganhar, vai ser meta, tá? O mesmo dá pra dizer aqui da Crescent. Eu sei que o pessoal não gosta de jogar muito com ela. Ela é chatinha de jogar. Mas eu tenho certeza, quando ela ganhar traje novo e ganhar T4, ela vai virar meta, ela é combate feminino, uma tag extremamente importante para o metagame, tá? Agora eu vou falar aqui das escolhas. Começando aqui pela magia. Nossa, Rafa, você sentou o bambu na magia lá no seu vídeo review? Por que você colocou ela aqui? É o seguinte. Com a introdução deste novo modo de PvP, personagens que não morrem, né? Ou seja, ficam na arena por mais tempo, ganharam prioridade. E com o artefato dela, tá? Então, você vai escolher ela, talvez, tá? Considere todos os outros aqui à frente, depois dela, tá? Antes dela. Se você tiver o artefato dela bem buildada, ela pode ser uma opção viável neste modo novo de PvP, tá bom? Dá pra dizer o mesmo aqui, ó, do Agente Venom. Só que o Agente Venom, ele não tem, assim, tanta, tanta utilidade nesse modo novo de PvP, mas por causa de algum personagem que está aqui na frente da tier list, ele acaba ganhando mais relevância. Ele é muito bom em relação ao seu buff para personagens simbióticos, tá bom? Dá pra a gente colocar aqui na lista também como uma boa opção a Kit, né? Tem personagem bem melhor que ela, mas eu ainda gosto da liderança dela. Ela não buffa só ataque. Tem outros buffs também, né? Então, eu decidi colocar ela aqui, mas na frente tem opções bem melhores também, tá? Ó, eu coloquei aqui o Electro. Electro, ele caiu do meta aí por causa do Duendão, mas ainda é uma boa opção. A Echo, é... Não dá pra usar a liderança dela nesse modo novo aí de PvP, mas mesmo assim, ela é uma liderança sólida. Sem contar que ela, sem traje, buffa a Jean Grey, né? Aquela buffa aí é personagens com dano de fogo, tá? Colossus também é muito bom. Eu sei que dá pra farmar ele aqui, mas, por exemplo, se você estiver precisando aí de um suporte no PvP, esse daqui é o cara. Você pode esquipar ele, tá? Se você tiver paciência de farmar aqui, mas dá pra você pegar ele de boa. O Namor, eu sei que o Otto aí é uma versão 2.0 do Namor, mas pra quem aí não quer jogar com os tentáculos de ferro, dá pra jogar com esse cara aqui, ele ainda não é mole não. O cara é forte aí, se você dá pra ir no CTP da Fúria, upar ele direitinho, ele consegue pontuar muito bem na Batalha de Aliança Lenda e na Batalha de Aliança Extrema. Agora, já que perdeu um pouquinho de relevância o Namor, eu coloquei na frente a Hiry Williams com o seu novo traje aqui. Além dela ser liderança, ela passa a ser suporte para personagens e energia. Ela bufa bem aí o dano, principalmente da Sharon. A Sharon que tá muito forte no meta, né? Não no meta que se diz Pax, Bal, né? Mas, enfim, o chefe gigante, o chefe lenda aí, a Sharon tá muito forte. Também, o dinossauro sempre lança personagens e energias, né? Meta no game. E a Hiry Williams só vai ganhar aí mais relevância conforme vai sendo introduzido mais personagens desse tipo, tá? Agora, eu subi aqui. Normalmente, eu posiciono o Carniço um pouquinho mais atrás. Só que eu subi esse cara aqui como a melhor das boas escolhas porque esse cara de artefato, ele é muito bom e muito forte no novo modo de PvP porque ele não morre, tá? Ele não morre, causa muito dano, recupera a vida, tem dano em área. No T4, esse cara aqui é chato demais, com certeza. Se você tiver o artefato dele, pode colocar em T4, pode escolher ele aqui no seletor, tá? Upa ele bem que ele vai te carregar nesse modo novo de PvP. Agora, vem aqui em cima personagens que são metas, né? Vocês podem estar até se assustando com o Baco aqui, né? Porque ele não é tão forte, mas ele é meta porque ele bufa bem o dano aqui dos personagens que a gente usa na Batalha de Aliança Lenda Combate Masculino Humano, beleza? Dá pra dizer o mesmo aqui da fila, só que ela não tem tanta utilidade assim na Batalha de Aliança Lenda. É mais na Batalha de Aliança Extrema em conjunto lá com a Vandinha, tá bom? Então, é meta, gente. Meta Game é isso daí. Se vocês quiserem pontuar bem no game, vai ter que, talvez, escolher um desses personagens. O mesmo dá pra dizer aqui da Cristal. Ela é uma das melhores suportes para os mutantes. E na Batalha de Aliança Lenda, a gente tem vários dias aí que necessitam de mutantes. Agora aqui, ó, tem um personagem que ganhou ainda mais relevância por causa da Jean Grey, que é o Pantera Fantasma. Esse cara aqui é um dos melhores suportes pra ela porque, além de bufar dano aí, né, contra a vilão, esse suporte aqui do Pantera Fantasma também bufa dano elemental. Sem contar que dá pra colocar na liderança aí ele e ajudar a Jean muito bom, tá? A Jean aí que é a melhor personagem do game de longe. Então, qualquer investimento que vocês fizerem em torno dela vai ser muito benéfico pra conta de vocês. Falando de mutante, a gente tem que falar aqui da Polaris. Ela também aí tem a liderança e suporte para os mutantes aí e tem vários dias de Batalha de Aliança Lenda. Muito boa. Sem contar que ela, por si só, também quebra um galho, né? Não é a melhor das melhores, mas consegue pontuar bem nesses modos aí. E, em primeiríssimo lugar, tem a Valkyria. Eu sei que dá pra farmar ela na missão dimensional. Eu sei também aí que dá pra escolher ela pagando 2.500 cristais, se eu não me engano, lá na Batalha Lendária do Thor, né? Você libera ela 6 estrelas, né? Não libera ela T2. Eu sei que tem essas opções aí, mas de imediato, se você pegar ela T2 e transcender ela, os benefícios pra sua conta são incalculáveis, porque ela tem dia de Batalha de Aliança Extrema e ela bufa praticamente tudo e todos. Muito boa. Dá pra colocar ela, por exemplo, na missão de envio, na fenda dimensional, né? Pra ajudar os carregadores de dano principal, porque ela também ajuda a ignorar a esquiva do alvo. Ela aí, na minha opinião, é a melhor escolha aí de todos os personagens do seletor T2 Premium. E é isso aí, galerinha. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão e aos membros de categoria máxima. Ao Luiz, ao Anderson, ao Júnior, ao Agente Vão e a Zero. Valeu Zero aí. Você que já contribuiu muito, muito, muito com o canal. Se tornou membro categoria máxima novamente aí. Muito obrigado de coração e a todos que contribuem aí grandemente com o meu canal, deixando o like, se inscrevendo, comentando aí nos vídeos, aparecendo na live, contribuindo com o superchat. Eu amo muito, muito, muito vocês. Daqui a pouco somos mais de 5k de inscritos no canal do Rafão. Muito obrigado a todos e até mais.